A junta de Fregs, em São João da Lâmpada, foi um contributo para a Autocaravanismo para uma qualidade turística. Muito obrigado. Em nome da Penação Freguesa de Autocaravanismo, quero agradecer ao Sr. Presidente e à Câmara mais esta infraestrutura e espero que seja mais uma semente lançada à terra e que produza bastante mais áreas de saúde. A palavra da Câmara são de agradecimento aos que desenvolveram e é titular ao Guilherme, pela atitude de sentido construtiva de disponibilidade pela obra que aqui fez, porque esta obra é feita pela Junta de Freguesia de São João das Lâmpadas, em colaboração com a coletividade. O meu bem-há já a todos por isso. Queria felicitar o novo Autocaravanismo de São Lóio e o Favás pelo esforço e pelo trabalho que desenvolveram para a criação desta infraestrutura. Muito obrigado a todos. Obrigado pela federação. Obrigado pelo Autocaravanismo de São Lóio. Muito obrigado pela vossa presença e muitas felicidades. E desfrutei ao máximo do Autocaravanismo. Muito obrigado. Vamos ter outras abraças para oferecer às entidades que sempre me encontram. O Vasco e a MENA vão oferecer-nos particularmente à Junta de Freguesia, que eu sou vice-presidente da Câmara de Sino, que eu vou oferecer à associação. Obrigado pela vossa presença. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. 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 Tchau, tchau.